Joana precisou fugir do Rio de Janeiro para proteger a vida de seu filho. Bernardo, o menino deve ter uns 7 ou 8 anos atualmente. É verdade que você é capaz de fazer qualquer coisa por mim? Mas quando se trabalha sobre duas rodas, é difícil proteger a própria pele. Túlio, tem certeza? Tenho certeza, olha aqui ó. Como assim foi o acidente? Qualquer vacilo pode ser fatal. Eu preciso de uma ambulância. A Garota da Moto, nesta segunda, 9 e meia da noite, no SBT. A Garota da Moto